Sabe, mãe, a minha perna tá doendo hoje, não vai dar pra eu sair. É melhor eu ligar pro seu pai. Não. Tá, eu não vou falar com ele, nem pensar. Isso tem que acabar, vocês precisam se entender, você precisa de um pai. Sejamos gratos, pois um jovem foi salvo pelo Senhor. E rezemos pelas vidas dos outros envolvidos que provaram não estar no caminho da retidão. Let the light from the lighthouse, let it shine on me. I wonder, I wonder, if the light from the lighthouse would shine, would shine, would shine on me. Here is my thought, this is my plea, Lord let your holy light shine on me. I wonder, will you hear my prayer? I know I'm not worthy, but I need your help. Lord, shine your light, shine it this way. Shine it so I can see which way to take. My faith is in you, my faith is in you, to bring me through. I have one question. I wonder.